Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Se inscreve no canal aí, ó, deixa seu like, vai se inscrevendo aí, ó, like, ative a notificação, ajuda a nós crescer esse canal aí, ó, canal Tubarão 2018, é nóis, canal Tubarão, Tubarão 2018, deixa seu like e fortalece aí, ó, falar com o povo lá do, do norte do Brasil. O norte do Brasil. É, vou comer uma macaxeira hoje e vou pegar minha peixeira pra mim e caçar uns bichos ali embaixo, ali, ó, caçar uns bichos, beleza? E agora, e descer um pouquinho mais para Minas Gerais. O Aiso, um queijinho com goiabada, não tem coisa melhor, né? O Aiso, muito bom, um queijinho com goiabada, é Romeu e Julieta, né? Muito bom, com cafezinho, ó, tem coisa boa. E agora é pro lado de Curitiba, Paraná. É, ó, piá. O que você vai fazer hoje, piá? Não vou fazer nada não, vou ficar aqui de boa, tranquilo, favorável, tomar, quem é mesmo? Um, o leite quente que dói o dente da gente, che, piá, гuri, rio grande do sul, che, guri, é, que é mesmo? Guri 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 é, que é mesmo? Tomar depois um chimarrão Chimarrão com Eles falam que é bom Tomar aqui mesmo Tomar chimarrão Com bom churrasco Um churrasco e um vinho Tomar um vinho da Serra Gaúcha Tchau, obrigado Beijo do gordo Fui